Sobre a cultura da homologia, a história do Dr. Ninho é tão rica que se a gente fosse ficar falando assim das pensas dele, da carreira dele, ao longo do tempo, a gente ia conseguir parar. Mas assim, eu coloquei lá no Facebook, no evento, quem viu, sobre o vídeo dele, mas eu acho que antes de tudo isso, é o conhecimento que ele tem para nos fazer. Tá bom? Então, queria que todo mundo, agora, pudesse, assim, pensar muito a atenção nessa palestra, assim, tão rica que ele poderá me solucionar. Boa noite. Boa noite. Tudo som pior aí, né? Acho que ninguém ultrapassou 70, né? Alguém ultrapassou 70? Ninguém. Só eu. Graças a Deus. Essa palestra foi, que eu estava me pedindo para lá, essa palestra, mas não tem escolha. Ela pediu para falar sobre a cultura na homologia. Ali tem outro, a Reginaldo. Quando a palestra, na congresso dele, me pediu para falar o mesmo tema, a cultura na homologia. Em 1998, apresentei meu trabalho na Rua Barcelona. O pessoal me pediu para falar o mesmo tema. Em 1996, apresentei meu trabalho em Taiwan. Mesmo tema. Eu não sei por que o pessoal gosta desse tema, mas eu tenho muita coisa para falar. Alguém conhece a fibromialgia? Conhece? Que bom. Ninguém me pediu para falar de fibromialgia. Em 1994, eu trago essa informação para o Brasil. Meu colega, assim, me gozando. Esse não existe. Esse é brincadeira. Não existe. Esse não é palavra português. Eu falei, não, não é palavra português. É inglês. Pessoal me gozando. Em 1994, ninguém acredita no meu trabalho. Chegou 2004. A minha colega me telefonou. Ô, doutor Linn. O senhor lembrou que em 1994, em setembro, o senhor trouxe uma informação sobre fibromialgia. Eu falei, hum, eu ouvi falar. Mas o senhor te mostrou a postura. Eu falei, eu esqueci. Na época, não tem computador, tá? Eu não tenho computador. Então, todo trabalho pela mão. Eu mostrei a postura. Ele não quer. Acho que eu estou brincando. Porque, em 1994, raro pessoa brasileira conhece fibromialgia. Dez anos depois, me pediu a postura. Eu falei, olha, eu esqueci tudo. Não. Eu tenho uma copia, sabe? Sempre aqui, ó. Quando eu dou aula na Seata. Alguém conhece Seata? Com o doutor U. Tocuão. Esse é meu companheiro também. Tem quase minha idade. Um ano de diferença. Eu sou mais velho, ele mais novo. Ele é na USP, em primeiro lugar. Eu sou o último lugar. Ele é o melhor de tudo. Eu sou o pior de tudo. Ele tem uma memória muito famosa. Ele fala muito bem português. Eu não. Porque eu vivo em comunidade japonês. Quando eu cheguei aí. Vivo em comunidade japonês. Eu tenho sotaque como japonês. Eu não pronuncia bem. Desculpa, tá? Porque a português, para mim, é muito complicado. A mim também. É realmente muito complicado. Eu sempre... Primeiro, eu pedi perdão quando eu não falo correto. Pode me corrigir. Pode falar alto e me correja, tá? Por favor. Porque eu não falo bem português. Mas eu tenho carteirinha. Exército brasileira. Eu não sei quem, só eu. É importante. Tô vivo. O pessoal viu? Que eu utilizo... Que eu utilizo a moneta. Sete anos para trás, fui atropelado. O que me atropelou? Me xingou aí. Ô japonês, vai embora. Eu olhando. Sim, senhor. Japonês vai embora. Pessoal. Brasil, se não tem japonês, não evolui. Pensa bem. Brasileiro não quer planta alface. Japonês planta alface. Depois que é irmão do genuíno, que com planta de alface tem maleta de dólar. Então, todo mundo quer planta alface porque tem maleta de dólar. Lembrou a história? História política brasileira. É uma vergonha mesmo. Mas, eu quero agradecer a Deus. Nessa período que eu sobrevivei, ela não quis ensinar minha técnica para ninguém. Alguém que entrou no site no Facebook pode ver que é meu trabalho. Não foi eu que publiquei nesse trabalho. Eu tenho uma técnica fora do livro normal. Tantos livros cinês não existem. Tantos livros que é português. Não cabe essa técnica. É o Facebook. Você pode ver que o meu trabalho parece que é mentira. Parece mentira. Mas eu não sou mentiroso, tá? Eu sou jurado como pastor. Não pode mentir. Eu sou um perigo. Esse problema de acidente quase me matou. Mas, graças a Deus, depois de sobreviver, eu penso será que eu vou liberar esse segredo? A minha filha me convenceu aí. Ô pai, o senhor pode atender cem pessoas. Se tem cem alunos, vai atender dez mil pessoas. Se tem dez mil alunos, vai atender cem mil pacientes. Eu assustei. Eu lágrimei mesmo. Porque eu não tenho pensamento como minha filha. Ela nasceu em São Paulo. A Paulista é puro mesmo. Mas, ela tem visão ampla. Ela falou assim, ô pai, por favor, o senhor já formou na teologia, tem que ser apresentar amor de Deus. Parece que você me enfiou uma paga no coração. Eu acho ele. O Deus me pediu. Eu não tenho coração como o senhor. Eu não tenho amor como o senhor. Porque eu sou um ser humano ainda. Eu sou um oriental. Eu não tenho como para mostrar amor de Deus. por favor, me ensina. É um mês que passando, Deus vai me satisfaz. Tem que ir lá. Não pode enterrar. Essa técnica de deixar na terra para alguém que continua mostrando amor de Deus. Ela, quando eu dou aula, eu cobro. Há 20 anos para trás, eu cobro 400 reais por mês tem duas horas só. 20 anos para trás. Mas, agora eu dou aula de gratuito. Eu não quero dinheiro. Eu queria mostrar amor de Deus. Então, aluno quando trabalha comigo, me xinguindo comigo, tudo pensando, esse professor não é igual de outro. essa longa história para mim, pensando como ajuda a outro, como mostrar amor de Deus. Como Jesus seguindo todos, todas pessoas que necessitam. E eu não tenho esse pensamento nem um pouquinho na minha cabeça. nem geram barro. Eu não penso nisso. A minha filha me cutucou. Pai, por favor. Aí eu ensinei, esse é para trás, do 15 ano, eu comecei a aula de gratuito. eu não quero dinheiro. Quando eu fui lá, aula no SEATA, eu não cobro. Quando eu aula no HC, na USP, eu não cobro. Quando eu dou aula no sindicato, eu não cobro. Porque dinheiro para mim é suficiente. Eu tenho uma porcentaria suficiente para me sobreviver. Para que sobra dinheiro? A filha casou esposa do marido dele. responsabilidade, porque marido é responsabilidade. Então eu não preciso carregar mais essa peso. Então dinheiro suficiente está bom. Pensa bem, a cultura é uma coisa importante. Pessoal, esse tema são simplificando o que aconteceu no Brasil. Eu acho que tem 80% brasileiro problema de lombar. Não é somente lombar. Agora me dá a essa chapa apresentando mas simplesmente o laudo incorreto. Ela apresentou sobre problema aqui falou sobre L5 S1 tem o cisto mas quando vê a chapa não tem limpo depois a pessoa pode ver aí L2 L3 L4 L5 sim de 2 3 4 4 5 sim tem N pequena N mas aí apresenta que L5 S1 tá limpo Lutô pode verificar também mas o laudo saiu outra coisa em São Paulo eu sempre sim dá um laboratório chama Friori muito famoso né o gerente tratou comigo paciente trouxe a exame alguém entende de medida cúbico com duas medidas ela saiu uma medida por exemplo útero ela tem duas medidas duas medidas como isso útero não é papel útero não é prano aí sim gerente gerente queria ver quem que assinou aí eu falei não aqui não pode ver porque o senhor pode ver em cima laboratório Friori abaixo eu não pode ética eu falei olha eu vou mandar paciente te processar vai processar quem gerente porque não deu treinamento correto não deu informação correta então o pessoal que quando faz laudo aí vai ser incorreto mas não é não é provavelmente o que faz laudo quem faz laudo doutor sabe aí primeiro digitando tudo né quando digitando tudo aí pegou aí pô doutor só assinar especialista só assinar nem vem o que é conteúdo eu conheço isso veio muito bem aí de São Paulo então pessoal o laudo é uma coisa mas chapa que não fala mas mostra muito importante para mim a computurista tem que aprender para ler a chapa eu fosse muito aluno tem que escutar a outra a gente precisa ver esse é ereto o cartilogramo pelo ereto o cartilogramo eu descobri pessoa está com agilidade está com insólito está com batimento irregular está com sonho está com sonho pesado pesado aí então eu dei aí eu falei olha por que não dou não consigo e por que está sonhando eu não sei quando eu fecho a óleo já sai tudo imagem tem que pagar ingresso na entrada tem que pagar não mas ele já sai sozinho não não é permitido olha meu coração quando eu fico sonhando ela tem um batimento irregular às vezes ela acelerando muito às vezes reduz às vezes ela fica pausa parado pronto se mais tempo aí para tudo aí o paciente ficou assustado e como que faz e para que me procura como que faz vem me procura eu tinha envio a agulha mas aonde vai enviar a agulha a coração ah não aí vai dor bastante se não envia a coração como vai tratar a coração não mas vai dor eu falei acho que não vai dor né quer experimentar aí então dá seu abraço peguei a agulha apliquei aí abrigou sim já tirei eu tenho uma técnica de aplicação é diferente a gente não usa condutor quando usa condutor você vai perder muito em sul uma parte no esse é livro importantíssimo da medicina chinês todas as pessoas quando ele queria atravessar essa área precisa precisa estudar esse livro aqui se pronuncia não é pronuncia é correto então é incorreto infelizmente em português está a outra coisa como pronuncia 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 em português por favor vai ser bom a ingressa mas em tradução para português ele tem que mudar mesmo pronuncia é significado correto mas sempre sempre tradução usando inglês não português então a pessoa nunca a pronuncia correta a outra vou avisar atualmente muita pessoa está falando chinês mas não sabe falar mandarim o que diferença mandarim mandarim é língua oficial no chinês maioria pessoa que foi na china aprender na chinês mas nunca aprendi a mandarim o livro de ensino chinês era mais importante já tem mais 3 mil anos ela usa a linguagem anterior chama mandarim não é atualizado chama simplificado ela chama complicado realmente realmente essa é complicado mesmo a partir de 6 anos idade que meu pai me obrigou para ler a bíblia antigo graças a deus me deixou uma basicamente muito bom para entender a parte do mandarim então em livro que se pegou no chinês tem pessoa entende chinês mas lê aí assim significando que chinês em mandarim realmente tem diferença então em tratamento o pessoal perdeu a parte mais importante eu já falei hoje de manhã já está falando chama picanha sem modula como chama sem graça picanha sem modula sem graça a outra pior outra pior dirigindo todo mundo faz churrasco mas cadê a carne churrasco não tem carne churrasco não tem carne não é churrasco né esse que é problema muitas livros traduzindo como churrasco não tem carne como picanha sem gordura esse que é importante bom já falei muita coisa que fora do essa tem mas é importante para a pessoa entender porque eu tenho entendimento diferente porque eu tenho aplicação diferente porque meu resultado é diferente do outro eu não preciso usar um monte de agulha eu sou um louco professor louco ou professor chato sou eu aluno que chega na primeira aula eu sempre apresento meu nome chama professor chato ainda tem outro nome meu apelido chama professor louco chato eu vou mandar a pessoa embora louco porque eu vou xingar tudo a turma não fosse vazua esse ano no início eu tinha 67 pessoas agora ficou com 27 pessoas eu mando embora aluno me pergunta o professor será que yoga pode adaptar com a cultura eu falei tchau o professor tchau eu não deixo explicar a outra perguntando o professor a cultura é um pirata muito bom eu falei tchau sou o professor chato e louco pessoal importantíssimo a cultura não pode misturar nenhum outro tipo de terapia o único que pode usar o chinês colocando que é chanjiu a cultura em chinês chama chanjiu chanjiu yoga dá licença você quer trabalhar com cultura ou trabalha yoga escolha uma eu sou chato mesmo tem paciente que me falou ah eu estou fazendo fisioterapia eu falei ó uma termina as sessões depois de porque você não vai saber quem que te ajudaram como que melhoraram não sabe né então eu gostaria que termina a sessão depois que o pessoal faz pirati me falou ah tá fazendo pirati eu falei falta quantas sessões acho que faltam três sessões então termina o primeiro porque quando mistura aí ele vai falar ah vai pirati me curou ué você trabalhou tanto agora pirati curou não fica raiva principalmente esse trabalho são mais delicado mais complicado esse problema de lombaxia o mundo inteiro tem muitas muitas técnicas para tratá-lo tenho tantas técnicas que usando para tratar isso por exemplo quiroplasia só utiliza bastante lógico difícil depois pirati sim tá usando e tem pessoa fala que é mas ela melhora naturalmente nem precisa tomar remédio eu falei parabéns em tratamento essa área é muito complicado seguinte dombaxia é um problema bem simples da cidadão brasileira e tantos tantos tempo que eu tratando eu já tenho mais de 40 anos de experiência sobre essa área de agricultura então tantos tantos trabalhos já tem uma experiência suficiente para ajudar o paciente por exemplo eu vi uma pessoa aí na frente eu falei 70 o problema 70 o problema assustar tinha uma colega que ele somente por hospital mas eu tomei pulso aí ele assustou eu falei olha teu rim direto não funciona esquerdo tá esperando transplante a fígada tá com problema já a metade não funciona ainda você tem problema do coração sempre tem um intervário ainda tem mais problema sistema nervoso você é um louco eu falei você é um louco por que me chama louco você é louco mesmo porque você brigou com tua esposa passa raiva para a própria para que para que brigar com tua esposa ela não não te traiu foi você tem chiumento porque ela faz um beijo salvação com outro homem você já ficou assim não por favor tua esposa não está fazendo isso é mas ela não está errada a salvação quando ele faz salvação não eu vejo o rosto é normal esse é normal aí ele ficou assustado me pergunta como que o senhor sabe primeiro teu puço segundo teu rosto me fala mas meu meu rosto não tem desenho aí eu falei não tem sim porque teu rosto apresentou que tua problema está no rim está no fígado está no coração eu ensino principalmente é diagnóstico quatro critérios de diagnóstico primeiro é observação tem que observar a paciente para saber qual é o sintoma primeiro batida de observar tem que saber essa paciente mais ou menos do que segundo ouvir e cheirar se não sabe ouvir a paciente está falando está roncando tem catarro e falando que é voz diferente do mal então esse é um problema a outro cheirar paciente quando mais idoso sempre chegou a um cheiro especial acho que o doutor já atendeu o paciente tem cheiro especial né mais idoso que tem isso né então tem cheiro xixi tem cheiro cocô tem cheiro que não toma banho eu tenho paciente em Foz do Iguaçu ele não toma banho eu falei olha se não tomar banho venha tratar comigo não vou te tratar tchau aí eu sou não não o senhor tem que me tratar eu falei não cheiro muito ruim ele quando entrou na área todo mundo todo mundo fechou eu falei olha por favor qual é o seu você tem você tem eu tenho 59 e por que pegou a BC você é um bêbado você é um bêbado como que sabe a minha esposa falou ninguém me falou Deus me falou porque seu rosto apresenta que você bebia muito ainda beba muito cachaça beba carpeirinha ou bebida porcaria que eu beba muito o doutor por favor sim senhor se não toma banho não be mais é tão importante esse cheiro apresenta a uma pessoa que tem o costume ainda tem cheiro do que tanto tempo tomando bebida tem cheiro de álcool já gravou do corpo tá difícil né eu sempre falo com paciente mais jovem eu falei olha o senhor comeu churrasco hoje não mas almoçou com churrasco não mas tem cheiro de queimada não eu rumei agora o jovem que fuma muito tem cheiro de fumaça queimado então quando entrar a gente será já sabe precisa perguntar mais não o cheiro apresenta esse paciente já tem da dúvida seguinte pessoal essa 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 chapa pode assustar essa chapa muito pior que do esse né muito pior pode ver quem tá esse não tá danificado muito grave mas o paciente foi o trate com uma sessão a paciente ela não conseguiu esticar a coluna uma sessão única e uma agulhação já levantou a seguinte por favor passa de novo isso é todo mundo sabe teoria todo mundo sabe não vou falar teoricamente passa de novo você vê que a coluna como fica ainda tem agulha ali a próxima mas você vê diferente de outro já endiretou um pouco já mas é o seguinte mas você vê como está vai assustar é é com uma semana de tratamento só tem muita pessoa inveja porque eu tenho resultado mais rápido que o outro ainda pessoa que anunciou foi na medicina do público falou que eu não tenho documento eu sou uma pessoa que trabalha ilegal tá bom chegou duas pessoas da medicina pública mesmo com a secretária com a secretária na prefeitura também cinco pessoas parece que eu um eu sou um culpado eu falei sim senhor sim senhor sim senhor depois que termina eles falam aí quem mora já tá pronto já tá pronto já pode registrado eu falei da licença finalmente quase uma hora eu fiquei aqui eu não falei nenhuma palavra será que eu posso falar tá bom pode falar aqui documento aqui está documento USP aqui está documento organização mundial saúde ah por que não falando eu não sabe o que você quer falar em 1990 já ganhei título de organização mundial da saúde acho que o primeiro brasileiro que ganhei esse título como médico sem fronteira eu posso trabalhar a estado que diretamente não precisa nada outra prova e pessoal me cruzando que eu sou ilegal mas graças a Deus quando veio a todo documento aí passou aí não reclama mais agora pior sabe tem muita pessoa usa o meu nome faz atentimento ali tem quadro chinês que está usando o meu nome tudo chama notolino coronado muito muito rápido então graças a Deus se pessoa que queria usar meu nome significa meu nome Maria ainda né esse site pode procurar passar passar mais essa pode ver que é patinando lombar a última ele cinco que está com problema essa você vê como está no lombar ainda tem uma calcificação um bicote esse já é tucano né esse não é papagaio mas para em cima tem muito periquito a pequena chama periquito e papagaio e tucano né pode passar o seguinte o que causou a lombagia pode passar outro aqui todo mundo sabe o que causou a dombalgia todo mundo sabe o que a causou aí mas principalmente hoje em dia os juventudes que está com problema de lombagia normalmente bem do que quando senta cruza bem quando senta cruza bem com tempo ela puxando aí cruza isso virou aí cruza isso vira aqui ó pode testar aí eu estou falando sério eu eu trabalhava uma clínica tem uma sala espera bem grande a gente colocar a sopa bem baixinho quando entrou na pessoa respirando sentou e cruzou aí que bom futuro paciente que chato eu né a gente coloquei esse sofá não embalado hein curro né aí ficou mais baixo a gente pediu para rebaixar um pouquinho sentou cruzou bem aí pronto aí a enfermeira já falou aí olha o doutor curando trata bem a lombalgia você tem problema de dor de lombar rapidinho que tira dor então tá bom né ganhei muito dinheiro nessa área mas depois depois de ano eu me sinto culpado porque eu faço mal para enganar para a gente né eu fiz mal para enganando o cidadão aí eu pedi o favor de Deus me perdoa por isso que agora tá tá pagando não cobra nada pode passar sim eu não vou falar teoria porque todo mundo sabe né a pessoa pode ver essa chapa essa chapa pior que do aqui muito pior que do aqui então a gente pode ver que ela tem a N até aqui na segunda terceira terceira quarta quinta quinta tem tudo aqui você vê que ela ó você vê tem tudo aqui ó quando vem a chapa a gente sabe que lado tá doendo veja essa chapa eu falei com o paciente senhora tá doendo na direita sim ela ir racheando por esse lado descendo na batata às vezes chegou na pé eu falei hum hum eu sei pelo chapa apresentou já me falou que a senhora tem tanto problema a senhora às vezes sente dor de cabeça tem jaqueta não sabe do que toma remédio não passa também é verdade assim mesmo causa essa N do baixo aqui do lombar aqui do L5 S1 L4 5 essa área que tem esse problema ela ela prensou a nevo que sai da vértebra então a pessoa tem a dor sem saber do que ela doendo para baixo e subindo para em cima né quando tem esse problema aqui essa aqui lá a dor vem essa chega então eu falei ó vamos tratar primeiro pode tratar a cabeça porque em jaqueta mais 20 anos tratando tomando remédio não dá resultado então vamos tratar isso da tua mão né eu tenho técnica para tratar isso é diferente na enjaqueca eu vi horário esse horário por exemplo agora horário que hora? 8? 9? né então qual é o americano? pericadio? triboca acertou? qual é o americano agora? esqueceu tudo? triboca acertou? então esse momento excelente para tratar que enjaqueca excelente sabe enjaqueca TA que trata enjaqueca justamente passa na cabeça nossa muito bom eu falei olha passa tua mão para mim peguei uma agulha de uma polegada 30 por 30 né quando aplico a agulha no TA3 a outra mão eu pedi para segurar para segurar aqui então apliquei apliquei a ponto TA3 a outra mão segura aqui apliquei outra outro ponto outro lado de teatro também quando apliquei a agulha depois eu falei pode baixar o braço quando baixou eu fico está doendo a cabeça? não graças a Deus agora vamos tratar a lombar em tratar a lombar pessoal vai assustar meu tratamento eu não aplico a agulha diretamente eu aplico a agulha indiretamente trata a lombar eu comecei porque já tem ponto a gente chama abertura então trata a lombar eu uso B60 B64 B65 porque eu uso o jing yin su jing he jing su jing he já incluso a cinco elementos muita pessoa que usa cinco elementos não sabe que jing su jing he mais importante hoje na aula já falei quando um somente usa cinco elementos já como picanha não tem graça não tem gordura picanha não tem gordura não é gostoso aproximou mais pode passar mais na dois para aí volta uma essa pessoa sofreu mais 20 anos tratando tratando remédio remédio e toma adição sempre aí não tira dor finalmente enfermeira indicou vai procurar doutor porque eu trabalho com saúde não cobra nada sou médico voluntário também eu não cobro nada graças a deus a paciente que vem me procura tirador primeiro eu falei olha eu não tenho como tirar uma coluna como um jovem mas vou tirador em pouca minuto eu tirei dor nem cinco minutos apliquei agora eu mandei para lançar vamos sabar um pouco a senhora foi sabando não tem dor que bom graças a deus funcionam a seguinte por favor acho que doutor já viu esse tipo de exame você vê que é aqui né quarta terceira segunda primeira olha de primeira até quarta correta não tem problema pessoa já viu aqui para baixo do quinto aí já sai para fora já esse é só combinado de empresa empresa de seguro saúde eles combinando com a laboratória só faz exame para aí de um até quatro de cinco para baixo não faça você vê que é cinco para baixo está com problema é chato hein eu xingo hein realmente está com problema na quinta e esse eu tratei esse caso quinta esse um apliquei agulha na hora tirador esse tratamento não ultrapassou a 10 sessões já deu alta a gente ficou feliz né seguinte por favor antigo de tratamento tem tanta técnica aqui usando por aqui né aí mocha bustão primeiro a cultura mocha bustão medosa a aquiloplasia fisioterapia doença aspirate massagem hidroterapia ademais tem muito mais que eu não conheço as pessoas não coloquei tudo mas eu acho que é suficiente que a pessoa conheça tudo isso seguinte esse é um trabalho na ambulatória Paraguai a gente está verificando a chapa apresentada do debate do lombar também da coluna mesmo a gente está verificando eu estou ensinando esse som a turma no Paraguai esses são turma do fós ela é descendente de alemão ela tem técnica muito boa porque ela não mistura com outro agora ela pode tratar independentemente não não é computurista né eu passei a raio x z a computurista tem que acompanhar sempre com agulha e aluno não está carregando agulha eu falei olha você não está zero já mandou embora né agora todo mundo sabe que é minha regra entrega agulha segunda prova pega agulha aplica ponto que eu falo agora vamos aplicar estômago 32 pega agulha quando outra passou 10 segundos não aplica agulha eu falei tchau porque a energia segurando o corpo era muito rápido a gente aplica agulha se não pegar a ponto correto não a não capturando a energia vai perder tratamento não vale nada muita pessoa porque aplicando tanta agulha porque não encontrar energia chama tach essa parte da cultura que chama ele quando aplica agulha precisa encontrar energia do corpo paciente se não encontrou então não vai dar resultado eu tenho aplicação muito rápida muita gente sabe quando entrando na Facebook pode ver que eu mostrei tão rápido de tratamento em Paraguai quanto na apuratória eu trabalho sozinho eu aplicando agulha duas mãos com agulha direto aplica esquerdo aplica eu não deixo parado nem a duas vão pegar peguei agulha aplica paciente na hora para aplicar agulha precisa virar tanto que quando não vira a teu dedo não mirando não mexendo a agulha ela não entra ela quando forçar acionar ficou entotando agulha não vai entrar então precisa virar agulha então agulha aparece para russo vai entrar sozinho dentro dessa poça agulha boa ela parece que a macarabina tem a linha aí ela não fica reta ela fica assim para abusar quando a gente vira aí ela entra rapidinho se a agulha só tem uma linha reto ela não vai entrar ela vai aplicar fossa fossa aí não entra agora só entrar porque quem não utiliza computor não vai conseguir aplicar então acostumando com computor não consigo aplicar também seguinte por favor ok vamos vamos seguir esse meu trabalho tá em seguinte passa seguinte apre agulha melhorando passa tá melhorando mais reto já seguinte agora ficou quase reto mas curva ela precisa demorar tempo essa senhora que chegou tá meando assim ela saindo assim não é tão reto mas já saindo uma parte e bem muito bonito seguinte ponto principal essa parte ponto principal muito importante que a gente utiliza a ponto principal B23 B40 B57 e a Tati local seguinte ponto de abertura essa parte que muita pessoa não sabe qual ponto vai fazer a abertura ponto de abertura a gente vai pegar primeiro ponto em horário de meditiano por exemplo agora horário de TA a gente vai pegar TA se pericágio vou pegar o primeiro ponto do pericágio se na horário de bexiga vou pegar primeiro ponto de meditiano bexiga aí então esse ponto de abertura serve a clima e horário clima no que? no sol no chuva tempo bom e ruim frio tente então esse clima se associado com o ponto que usa porque ela precisa usar ponto de simbosu ia in ia esse ponto simbosu já está falando sobre aqui ponto simbosu foi importantíssimo para tratamento há há muita pessoa que não entende de in su jin hã porque de in su jin hã e porque não usa madeira ropa terra metal água mais fácil parece sim mas eu falei in ya né mediano in está passando de in na mão in no pé e passando de ninho su jin hã né ela que é orientado a esse ponto para aplicar então garantido pessoal se vê aí eu falei hoje de manhã primeiro ponto do jin era do que do madeira mas madeira afinal de água pensa aí água fortalecer a madeira uma ciclo que ela volta para aqui porque madeira está na fonte da energia do jin mas a ro que a juntou uniu toda energia chegou por aqui do que do água para fortalecer mais fonte acho que ninguém está pensando isso então esse consultão importante gente utilizando aí já está está encaixando cinco elementos sim mas eu não vou para casa mas essa é parte do yang o cinco su encaixa com cinco elementos mas aqui começou de metal metal mas final da terra a terra fortalecer a metal já percebeu isso ainda no fonte da energia do tin era no metal mas final com ela juntou toda a energia na terra a terra continuando fortalecendo a fonte não precisa pensar muito sobre cinco elementos porque chico sul é importantíssimo que a gente utiliza a todo ponto assim pessoal pode filmar tá esse importantíssimo em tratamento para um acupulista a tratar a normal roxinha próximo seria a coluna eu apliquei já baixou aí próximo já baixou demais né baixou demais agora próximo ó você viu que ficou aí próximo ponto de acompanhar a parte importante para acompanhar tratamento vocês usam ponto principal e cinco sul aqui tem ponto de acompanhar depende caso necessário então é utilizado ponto de acompanhar que é necessário tá já tirou tudo vou passar porque não tem muito tempo passa mais 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 próximo fecha mocha tá usando próximo é isso não volta essa é uma mocha que eu mostrei hoje na aula eu falei essa mocha tem marca de quatro quatro é original chinês né o melhor mocha melhor mocha do china é quatro atualmente em brasil tá dentro tem uma parede igualzinho esse desenho mas aqui não é quatro e a desenho ficou danificado não tá correto então são tudo falsificado esse tem cheiro diferente eu mostrei hoje na aula aí então esse não rola pra ninguém eu vou dar pra mim eu já dou uma caixa para a ju né que uma caixa no taiwanese é muito boa também seguinte a técnica pessoa tá usando uma caixinha coloca mocha lá dentro depois coloca tampa em cima deixa um pequenininho então esse pedaço aqui pode durar 20 minutos já suficiente seguinte essa é pendosa né pendosa alguém falou que precisa usar aquela vidro de bola eu falei não início do ventosa usa bambu não usa bola né ainda usa que usa copo cerâmica esse aqui do antigo que tratando então não é obrigatório para usar copo de essa bola de vidro não é obrigatório todo que pode usar eu trouxe aquela chua aquela caixa do copo onde ficou aquela copo então vou mostrar para a pessoa aí posso passar o seguinte ela fica mancha lembrou aquela natador de americano mancha tudo no lugar aí então quando deixa mancha aí significa boa não infelizmente esse rapaz quando eu fui sair em três dias desapareceu tudo a mágica porque eu passei uma pomada pomada fabricada doutorinho seguinte não tá olha eu tô fazendo depois na mendosa eu passei copo de cima pra baixo você vê que a mancha ainda tá aqui eu passei faz o que coaça essa técnica passando todo mundo ficou gostoso né já sabe que é gostoso seguinte depois quando mostrar vamos rapidinho passar esse tratamento na Hong Kong e cantonense usa muito essa técnica deixa a agulha e usa aparelho para fazer barulho esse se chama aparelho terapia seguindo ó essa infravermelha que tá usando a chinesa aí tá usando esse tipo e usando aparelho também da choque seguinte essa esse tratamento na China também ela usa um monte de agulha ou mais alguém que necessito agora bem para cá vamos fazer demonstração porque não tem muito tempo avisando principalmente dor na lombar dor na costa pode vir para cá era primeiro segundo quem precisa mais terceiro primeiro segundo terceiro quando ela chega acho que ela chegou primeiro ela tá na frente chegou primeiro aqui ó ela tá ganhando todo mundo ela levantou a mão primeiro aí de segundo terceiro quatro tá onde que doi no lar e na cervical dombar e cervical deita a cabeça para cá nossa quer jantar? dombar e cervical puxa para cima tá? dombar que doi aqui ou mais baixo nessa região com licença tá? o pessoal pode ver a era tem problema desse meio aqui quando a gente passa a era uma desvio e depois volta pra cá alguém quer tocar aqui você vê que escoliose que ela ficou assim ó toca a mão aí já sente aí percebeu? hum hum um desvio assim coloca dois dele sente cair aí sai pra cá depois volta pra cá tá a computação necessita a esterilização de álcool? é? precisa ou não? precisa ou não? não precisa é na clínica precisa mas China quando começou a computadora não tem álcool na época como faz a esterilização? a gente usa agulha de escatado já tá bom problema lombar eu gostaria que vira a tua mão uma mão pra baixo na lombar a outra mão deixa aqui no sabical que sentido tá apertando aí apoiando aí né agora hora de tear me tampico assim agressor vou começar a tear nove ig 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 entrou tudo tá id 7 ig 8 ig 5 id 4 agora ig 4 id 8 7 ig 7 ig ig 5 tá doendo? Pode mexer quando quiser. Não chega não, senão ela vira. Pode ir, senão ela vira, senão ela vira. Cadê a dor? Gostou? Se ele ficar melhorou pra caramba. Melhorou pra caramba. E aqui tá doendo? Pode abaixar? Não, tá tudo legal. Sem dúvida. Seguinte. Obrigada. Qual o problema do seu? Qual a estese? Na... É de 541. Ai, que dia possível. Espera aí. Vem pra cá. Vem pra cá. Aqui, né? Uhum. Tio. Cadê o copo? Tá lá fora, vai. Ele tá aí? Eu não apliquei ainda. Eu tô fazendo a meditação da energia dele. Porque tá muito fraco. Então, vou começar. E D3. E D3. Agora, vou voltar. Pra cá. O ponto que ela... Tá com problema aí. Você vê que usa uma mão. Não usa segura. Não usa condutor. A agulha. A agulha, quando aplica, precisa... Rápido. Então, a agulha entra. Quando vira, a agulha entra sozinha. Nem precisa forçar. Quando virando, ela já entra. Né? O tratamento dele... Precisa... Um período longo pra tratar. Porque, por causa da hênia, a gente não faz cirurgia. Né? Você vê que eu virando a agulha que entra. Né? Então, vou deixar a agulha aqui cinco minutos. Vamos seguir outra pessoa aqui. Um copo. Um copo. Qual problema? Não. Não. Não quiser ir a barra. Não. 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 Foi por mal caminho. Foi por mal caminho. E a coisa está passando. Tem o desviado ou não? Só percebeu que tem o desviado ou não. Olha para frente aí. Olha para frente. Agora, com licença um pouco. Quer ver aí? O desvio dela não é tão grave. Mas ficou calaculizado. Um lado mais alto, um lado mais baixo. Você vê que é o pulmão mais grande e esse pulmão pequeno. Significa que é calaculizado a coluna dela. Esse não pertence à lombagia, mas pertence a outro problema de a coluna desviada. Tá bom? Baixa um pouco. Não sente nada a dor, né? Sim. Tá bom. Alguém tem a esquerda? Eu tinha. Eu deixei no hotel. Perdeu? Eu deixei no hotel. Alguém tem a esquerda? Alguém fuma? Vou ouvir um porque tem mais uma cadeira ou não. Ele tem uma cadeira. Por favor. も Wide de. E aí Só na brinca Monta pra lá Posso te filmar? Obrigado.